Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, queria deixar aqui uma pequena nota, porque quando se fala do SUD, na nossa região, o Porto Nis é apresentado sobre um caos, sobre uma situação que não está a atender as necessidades da população. Quando não é essa, é verdade. Queria começar por lembrar que o Serviço de Urgências do Porto Nis voltou a funcionar com a normalidade que funcionava antes da pandemia. Lembro que os Centros de SUD do Porto Nis retomam a normalidade, lembrando que em três Centros de SUD já está a acontecer as consultas presenciais. E queria deixar aqui uma nota. Estou a falar de três Centros de SUD e um Serviço de Urgências que funciona das 8 às 20 para uma população de 2.400 habitantes. E pergunto aos Srs. e Srs. Deputados se conhecem no país ou pela Europa fora ou em outra aldeia, um outro Conselho com 2.500 habitantes que tenha um Serviço de Urgências a funcionar, mesmo que seja das 8 às 20 horas, e que tenha 105 Centros de SUD. Para verem e não continuem a apontar o Porto Nis como um Conselho em que a população não tem um Serviço de SUD de qualidade. E digo-vos mais, espero que o Conselho venha-os oferir de um Serviço de Urgências 24 horas. A verdade é que os Srs. e Srs. Deputados sabem perfeitamente que com os recursos humanos que nós temos disponíveis não é possível entender isso. E os Srs. ousam isto sempre como arma de arremesso contra a população do Conselho para cativá-los para o seu voto. Lembro que para o que consegui fazer no Porto Nis, nomeadamente a abertura das consultas presenciais, em três Centros de Saúde, foi preciso recorrer em métodos reformados. E a questão que eu queria deixar aqui à Srs. Deputada era se houve ou não, dada a escassez de recursos humanos, houve ou não a necessidade de rever o plano de prestação de saúde às populações da região, face à necessidade, quer para proteger os métodos, e como disse bem, para garantir que os métodos não fossem fatados, e não houvesse depois essa prestação de serviço, houve ou não a necessidade de refazer este processo de prestação de saúde para termos médicos no aeroporto, para termos no hotel permanentemente para as pessoas que chegavam na região, para ter e atender o hotel, no caso do Câmara de Lobos, e também para constituir equipas médicas para acompanhar e analisar a pandemia na região. Muito obrigado.